A Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto Rezevedo informa que neste sábado, dia 4, é o dia D da campanha de vacinação da gripe e multivacinação. Poderá ser vacinada toda a faixa etária da população de Peixoto Rezevedo e do Distrito de União do Norte. Todas as unidades de saúde de Peixoto Rezevedo e União do Norte estarão abertas das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Neste mesmo dia, estará sendo realizada a pesagem do programa Bolsa Família. E atenção, levar documentos pessoais, cartão do Bolsa Família, cartão do SUS e cadeneta de vacinação. Desde a infância, a terceira idade, todos estão liberados de vacinação. A da gripe, a gente ainda está com um grupo prioritário. Posteriormente, a gente vai liberar para todas as faixas etárias, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. Mas, aproveitando, a pessoa for na unidade de saúde, tomar a vacina da gripe, já vai olhar a carteirinha e vacinar as outras vacinas que for necessário também. E, nesse mesmo dia, nós estaremos realizando a pesagem do Bolsa Família, para aqueles beneficiários que ainda não realizaram a pesagem do semestre. Então, é importante que eles compareçam na unidade de saúde, munida com seus documentos pessoais, cartão do SUS, cadeneta de vacina e o cartão do Bolsa Família, para pegar o número certinho. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas, inclusive as unidades também da União do Norte estarão abertas para atender toda a população. Só comparecer na campanha, munida com os documentos e a carteirinha de vacina.